O que faz a plataforma Jobcam? A Jobcam é uma plataforma de empregos que visa focar no candidato. A gente entrega vídeo currículo, entrevistas gravadas e a entrevista às cegas por vídeo, que nada mais é do que uma entrevista às cegas de uma forma tecnológica, onde a gente esconde os dados, distorce a voz do candidato e coloca também uma esfumaçada na tela para que o recrutador valorize as experiências e habilidades. E só depois de ele aprovar o candidato para a próxima fase do processo, aí sim ele vai conhecer esse profissional, ler o currículo, ver a foto, a imagem, a voz, etc. E quantas pessoas já conseguiram emprego dessa forma no uso da sua plataforma? Muitas pessoas já estão empregadas. O nosso último case, principalmente com o foco na entrevista às cegas, é com a Oracle. Ontem a gente trabalhou em oito países, foi um sucesso e quase 80 pessoas se recolocaram no programa de estágio, se colocaram no programa de estágio e foram contratadas pela Oracle. E aí milhares de pessoas mais durante toda essa trajetória já estão empregadas pela Jobcam. Por que surgiu a ideia de fazer a Jobcam? A Jobcam, eu sou profissional de recursos humanos, então eu tenho vasta experiência na área de recrutamento e seleção, já fui business partner de presidência, etc. E eu conheço as necessidades que nós profissionais temos na hora de recrutar e na hora de selecionar. Então foi a partir de uma dor minha como profissional e na época eu estava fora do país, estava pensando em voltar para o Brasil e conseguir uma recolocação e vi que o vídeo poderia me ajudar a potencializar essa visualização mediante aos recrutadores. Como eu não achei nenhuma plataforma que me ajudasse na ocasião a gravar um vídeo currículo ou participar de entrevistas gravadas de uma forma adequada, eu decidi criar a minha própria plataforma há três anos e hoje é um sucesso. Como é ter o investimento da BRQ Labs, o que isso impacta no seu negócio? É maravilhoso porque eu acredito que não é só a grana, não é só o dinheiro. Todo o know-how, todo o conhecimento, todo o mentoring, todo o networking, toda essa abertura de mercado que a BRQ está nos dando, toda a orientação tecnológica, principalmente por nós sermos uma plataforma tecnológica, é muito importante, vale muito mais do que dinheiro. Ter essas pessoas ao nosso lado é muito mais importante do que o dinheiro na conta porque elas nos ajudam a crescer o negócio, elas nos levam a clientes, elas nos conectam às pessoas-chave, elas colocam o freio onde precisa ser freado. Olha, aqui tecnologicamente não é o caminho, aqui é o melhor caminho. E isso é muito, muito, muito especial, principalmente para uma startup ter essa ajuda. Por que é necessário investir em startup no Brasil? Eu acredito que os empresários, o mundo está muito, está revolucionando, está ficando inovador. E os empresários que têm esse olhar para aplicar e investir em uma startup que tem uma ideia válida e que ajuda o mercado com alguma dor, ele se sobressai, né? Porque ele está ajudando até então um empresário pequeno a conseguir construir algo grande e ser parte disso. Então é muito importante ter essa visão dos empresários, das organizações, das corporações, para ajudar essa pequena ideia a crescer e, enfim, tudo é como, é uma máquina, né? A economia gira, é assim, a gente crescendo, o pequeno, a gente consegue gerar emprego, a gente consegue gerar, curar essa dor, determinada dor do mercado. Então a gente consegue fazer uma transformação. E hoje, quantas pessoas estão na Jobcam? Hoje nós temos 20 pessoas na Jobcam, estamos contratando. Depois que nós recebemos esse aporte, não somente da BRK, mas do Harvard Angels, a gente está aumentando o time, está crescendo e eu estou muito contente.